Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Essa semana eu li três livros, três livros maravilhosos. Dois deles ficaram com cinco estrelas, um ficou com o coração favorito e o outro com quatro estrelas e meia. Então, assim, maravilhoso. Se você quiser acompanhar as coisas mais em tempo real ou mais vídeos por semana, você pode me acompanhar tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu sou Belos Lopes com dois L's. Falando em Instagram e TikTok, é muito importante avisar que eu não tenho quai e tem alguém se passando por mim por lá. Então, se você puder denunciar, essa pessoa eu fico muito agradecida. E não, eu não tenho contrato. Na verdade, agora eu tenho uma que eu queria poder denunciar a pessoa. Mas eu não faço postagens no quai, eu faço só raiva pelo jeito. E é isso. Então, agora vamos pro vlog. Olá, flores do dia. Quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter arrumado a estante, na verdade. Vocês já vão ter visto eu arrumando a estante. Mas, por enquanto, o Carlos tá instalado aqui ainda, porque vocês não estão vendo. Porque tá tudo aqui, assim, ó. Tem um lençinho de limpar, enfim. que tava em promoção na farmácia, que é ótimo pra limpar a moda. Fica dica, inclusive. Agora eu vou começar esse livro daqui. Já preparei os post-its. Eu vou começar esse daqui, que faz parte de um publi que eu vou entregar. E também, quando esse vídeo for ao ar, o publi já vai ter ido ao ar. Então, se vocês puderem dar uma corredinha lá no meu TikTok e valorizar o publi, eu agradeço. Que é o Disque T para Titias. Esse publi foi em duas partes. A primeira já foi. Que foi o unboxing dele com leitura da sinopse, divulgação. E agora o segundo, a segunda entrega é um mini vlog de leitura pro TikTok. Aí eu já fiz todo um ASMR cortando os post-its. E aí agora eu vou fazer a leitura e fazer aqueles mini comentáriozinhos. Tipo, eu fiz com o Verity. Tipo, eu já fiz com... Já fiz um desse pro Submarino também. Enfim. Eu estou louca pra ler esse. Vocês lembram que eu comentei um tempo atrás, em outro vlog de leitura, que todos os publis que estavam chegando eram de livros que eu realmente queria ler? Um era esse e o outro foi o da... O pior padrinho da noiva, que eu comentei no vlog de leitura desse. Foram os dois publis que chegaram naquela semana. E eram livros que eu realmente queria muito ler. Cara, nesse daqui a mulher, ela mata o date dela. E a família esconde num spot de bolo e vai parar num casamento milionário. Genial! Eu estou tentando gravar o publi, né? Gravar trechos da leitura e tal. Mas como que faz com essa bateção? Eu estou com vontade de dar na cara de alguém. É isso que eu estou com vontade. Eles estão batendo lá e eu estou com vontade de bater na cara deles. Quem acompanhou o último vlog de leitura viu que ontem foi o dia inteiro assim também. Parte 1. Garota encontra rapaz. Pode rolar um amor à primeira vista. E talvez alguém morra. Veremos. Vamos para um resumo básico. A Mary, ela foi para um encontro que a mãe dela marcou. Porque a mãe dela estava se passando por ela num site de relacionamento. Sem condições. E aí algumas coisas acontecem. Um carro bate, o cara morre e ela está com o defunto. E pela sinopse, as tias vão ajudar a esconder o corpo. E vai parar no meio do pensamento que elas estão organizando. Gente, só nem 10h30. Eu pisquei e já estou chegando na página 100. O livro é muito devorável. E assim, é um humor que você fica... Eu podia estar rindo disso? Elas estão lidando com o cadáver. Tem alguma coisa espetada nos olhos dele? Por que você tampou? Tem um caco de vidro? Não, não tem nada no olho dele. Só achei que seria, sei lá, mais respeitoso. Ai, eduquei você tão bem. Não, gente. Sério, eu estou sem condição. Como que você pode falar uma coisa dessa? Sua tia vem aqui tão tarde da noite para ajudar a sumir com o corpo. E nem oferecemos comida. Eu não estou bem. Nunca vi um homem morto, revela. Você é muito nova. Gente! É tudo tão surreal que eu não sei nem o que falar. Tipo, as tias chegaram e estão agindo com tranquilidade. A própria Mary está com uma dúvida do tipo... Será que elas estão agindo com tranquilidade? Porque minha mãe já tinha contado o que aconteceu. Porque elas são psicopatas. Não basta estar nesse rolê todo para esconder o corpo do carinha. Ela ainda encontrou o ex dela. Porque ela ainda é apaixonada. Sim, a obra segue frenética. A palavra que eu consigo descrever o livro é surreal. Tipo assim... Tem assassinato. Tem esconder corpo. Tem reencontrar o ex pelo qual você era apaixonado na época da faculdade. Enquanto você está fazendo as coisas previamente citadas. A família dela é louca, gente. É todo mundo doido. E é muito bom. Eu quero comentar mais. Eu já passei da metade do devorando. Mas eu não posso porque tudo muito spoiler. É bom você ler e ir se chocando com tudo. Porque é surreal tudo que está acontecendo. Parecendo Scooby-Doo. Sabe, entra por uma porta, sai por outra porta. Tem uns desencontros. Eu... Está muito doido. Acabou de acontecer um treino que me faz pensar que tem um plot dentro do plot. Não estou bem. Gente, é insa... Eu já falei que é doido? Porque é muito doido. Essa aqui como um filme ia ser muito genial. É muito feio estar torcendo para a pessoa que cometeu um crime ter um final feliz? Eu estou quase terminando e eu sigo sem saber como isso vai acabar. Cinco estrelas, coração de favorito. Esse livro é um surto. É um surto. Assim, era plot twist atrás... Não, Tata Gaga. Mas era plot twist atrás de plot twist. Sério. Descobriu uma coisa, descobriu outra coisa. Descobriu que na verdade é outra coisa. Não era outra coisa que eu descobriu, eu descobriu outra coisa. Eu fui ficando até meio zonza. É muito bom, muito insano. Você tem que ir, assim, sabendo que é louco. Porque é muito louco. Não tem nada a ver com o livro. Nossa, está muito escuro. Mas... Eu vou tentar deixar mais claro. A ver com o livro, mas eu estou assistindo Hércules, que é simplesmente um dos meus filmes da Disney favoritos. Eu amo Hércules. Só isso que eu queria comentar com vocês. E depois eu quero assistir Anastácia, que não é da Disney. É da Fox. O é Sony. Não, é Fox. Porque o Fox foi comprado pela Disney. Faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vi Hércules. E faz tempo que eu não vejo Anastácia. E dou vontade de rever os dois. Vocês já tinham reparado que aqui, ó... Nossa, meu Deus. Vai ficar gigante. Fica dez, um. Nas bolinhas que saem do liquidinho, tem... Como chama isso? Caveirinha. Olha que doido. Disney muito louca. Altos babados, ok? Que era pra matar o Hércules. Mas altos babados. Comecei a Anastácia. E aí eu lembrei de um negócio muito aleatório. Muitos anos atrás. Eu era criança. Deve ter uns... Oito. Sete anos. Sei lá. Por aí. Teve uma coisa da Sky. Algum aniversário da Sky. Que bateu com alguma coisa da Anastácia. Que esse filme tinha um canal só desse filme. E esse filme passava, tipo, em looping. Imagina quantas vezes eu já assisti esse filme na vida. Quando teve esse negócio na Sky. É surreal. Inclusive, agora em novembro vai estrear um musical aqui no Brasil. Eu já assisti o Buttenham. Eu gostei muito. O musical é maravilhoso. Só que eu prefiro muito mais o filme. O musical foi totalmente pro lado político da coisa. Que eu, uma eterna criança, não gostei muito. É tipo o Wicked ao contrário. O Wicked no livro é totalmente político. E, nossa, sério. Enquanto que no musical é tipo, uhul, galinda. E popular. E o Anastácia foi o contrário. O filme é todo levinho. E aí, não que a história dela seja levinha na vida real, gente. Não vou focar nisso. Tô falando do filminho ali de criança. Não da história real, mó treta. Todo mundo morreu. Mas, é isso. E aí, o musical focou muito no lado político. Não tem a magia no musical. O filme é mágico. Tem as coisas mágicas. Tem o Bartók, que é o... Como chama, gente? O Bat. O morcego. Todo fofinho, gracinha, sabe? E ele não tem nada ligado à magia no musical. Tem o Bartók. Tô preparados? Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. People always say life is full of choices. No one ever mentions fear. Or how the world can seem so vast. OK. Livros inspirados na história da Anastácia devem ter um trilhão. Mas será que tem inspirado no filme de desenho? Porque imagina só o livro maravilhoso que ia ser. De tipo, Enemies to Lovers. Eles não se suportam, mas ele tá ali ensinando a ela ser ela mesmo que ela não sabe que é ela. Eu abri a Netflix como quem não quer nada. E saiu uma nova temporada de Jogo da Lava. Primeira temporada já assisti inteira. Segunda também. Agora eu preciso ver a terceira temporada de Jogo da Lava. Não tem amigos, não tem família, não tem nada. É só o Jogo da Lava. Eu terminei a temporada inteira nova do Xamã Lava. Eram só mais cinco episódios. Teve uma parte da temporada que foi liberada em junho. Eu lembro que foi em junho porque foi na primeira semana que eu mudei pra essa casa. Porque eu lembro vocês voltarem pra esse vlog de eu estreando o sofá assistindo essa série. E aí eu terminei agora os outros cinco episódios que foram liberados. Aí eu decidi que eu queria começar alguma coisa. E aí eu tô em dúvida se eu começo amor nas entrelinhas ou um que tá difícil pra burro de pegar ali. Não. Vou mostrar pra vocês. Vou me humilhar desse tanto. Aqui é a tampa do negócio dos post-its. Aqui tem o tablet. Aqui tem o Kindle. Aqui tem um livro. E aqui tem o que eu quero. Oh, lasqueira. Pera aí. Peguei. Nossa, tá tudo borrado de maquiagem. Impressionante. Toda vez que eu tiro maquiagem eu viro coringa. Enfim. A outra opção é Sweet and Bitter Magic. Pra já entrar no clima de Halloween, talvez? Não sei. Eu vou fazer o que eu faço quando eu estou em dúvida. Eu vou ler a primeira página. Uh, o mapa. Eu vou ler a primeira página e ver qual me atrai mais. Esperemos. Normalmente eu gosto muito do cheiro de livro novo. Mas esse tá bom não. Tá estranho. Mas eu acho que eu vou ler esse daqui mesmo. Do cheiro ruim. Ai, não sei. Também tem aqueles ali. Não sei. Eu decidi que eu vou ler o Sweet and Bitter Magic. Mas o outro vai ser próximo. Então assim, não vai demorar tanto. E aí, pra montar a cartela, eu resgatei esse roxo. Que sobrou do... A pequena loja de venenos. E eu ainda quero pôr um verde. Musgo que eu tenho ali. Na verdade, um verde mais escuro. Um verde meio a cor do meu cabelo. Esse verde. E talvez mais um tipo de roxo. Veremos. Eu juntei de várias cartelinhas que eu já tinha feito para outros livros. Esse verde, que eu comentei que é da cor do meu cabelo. Esses roxos, tá? Esses dois já estavam, né? Mas esse, esse, esse. Eu resgatei da cartelinha que eu usei. Pro Delilah Green não tá nem aí. E esse daqui... Eu não lembro pra qual livro que eu usei. Mas foi recentemente. Não lembro. Mas eu acho que ficou uma combinação legal. O babado desse livro é que tem uma bruxa que não pode se apaixonar. Mas ela consegue roubar momentinhos de amor. Um pouco do sentimento por um pouco tempo. Nossa, sujei meu travesseiro de batom. Que bota. Pra ver aqui, ó. Amar a casetinha do batom fazendo... Enfim. Manhã eu troco. Agora eu já estou deitada. Não sou obrigada. Tamzin é uma das bruxas mais poderosas da geração dela. Mas depois de cometer um pecado mágico absurdo, ela é exilada pelo Coven dela. E amaldiçoada com a inabilidade de amar. O único jeito que ela consegue recuperar esse sentimento é por muito pouco tempo roubando dos outros. O Ren é uma source. É uma fonte. Um tipo raro de pessoa que é feito de magia. Apesar de não conseguir usar a magia. E ela sempre se escondeu porque ela é muito valiosa pro Coven. Só que ela precisava cuidar do pai. Só que aí tem uma praga se espalhando pelo reino. E essa praga afeta o pai dela. Então ela meio que vai se oferecer pra Tamzin como barganha. Pra salvar o pai dela. E vem em mim. Um dia... Ontem eu dormi em cima do livro. Depois de ler, sei lá, duas páginas. Aí hoje eu já voltei. E eu estou simplesmente amando. É uma fantasia, assim, clichê. Mas ao mesmo tempo diferente, assim. Enrolei e tal. Ah, peraí. Quase traguei a cartelinha de post. Eu vou parar um pouco a leitura. Porque eu tenho que gravar o vídeo arrumando a estante. Nossa, me tinha a mão no óculos. Porque eu ia ficar aqui em casa hoje no feriado. Mas... Minha mãe mandou mensagem falando que meu pai está carente. Meu pai quebrou o pulso. Ah, pequeno idoso, serelepe, quebrou o pulso. E aí ele está meio tristonho. Já faz uma semana que ele quebrou. Mas ele segue tristonho. E aí hoje é aniversário de casamento dos meus pais também. 37 anos de casados. E aí eu falei... Ah, eu vou pra aí. Só que pra eu ir pra lá, eu tenho que gravar primeiro o... O vídeo arrumando a estante. E então eu vou deixar a leitura para depois. Mais um dia lendo com essa martelada. Que alegria! Que felicidade! Ontem eu li só esse pouquinhozinho. Só entre muitas aspas, tá? Porque ontem eu não li mais. Depois que eu li isso aqui, só um pouquinho, né? Eu fui arrumar as estantes que estão maravilhosas. O vídeo de organização já saiu, inclusive, na quinta-feira. Mas vocês estão vendo isso aqui na segunda. Agora tem... Antes já tinha livro aqui embaixo. Agora tem aqui e aqui também. Ainda tem uns que estão com espacinhos vagos. Tipo, o que tem espacinho vago. Ali atrás tem também. E o que é bom, porque vai chegando, tem espaço para colocar. E eu não pretendo... Eu falando, colocando a mão na cara é ótimo, né? No momento eu não pretendo comprar mais uma estante. É a sétima? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cabe. Mas esse ano não. Estamos em outubro. Mas esse ano eu me proibi de comprar mais uma estante. Enfim, vou voltar para o livro. Porque estava interessante. Altos babados. A Tamzin, ela foi... Gente, é muito pior do que eu achei que fosse. No sentido de maldade mesmo. Porque a Tamzin, ela foi retirada do mundo bruxo com 12 anos. Tá, ela cometeu alguma coisa muito grave que a gente não sabe. Mas ela tinha só 12 anos. Sei lá, devia ter outra opção. Eu não estou falando que a Tamzin, que é a de cabelo castanho ou preto. Foi uma santa. Mas também, o que ela fez foi tentando salvar pessoas. Tipo assim, foi um pouco egoísta, foi um pouco egoísta. Mas ao mesmo tempo, não era pra levar uma menina de 12 anos por meio do nada. E abandonar ela por completo do coven. Ah, gente. Pelo amor. Aí causa suas coisas, não sabe por quê. Tem uma praga que foi espalhada por uma bruxa. E é dark magic. É magia... A gente ainda chama de magia negra aqui no Brasil. Que isso é mega problemático, né? E a Ren, que é a ruiva. Que é a que cuida do pai dela e tal. Quer resolver os B.O.s. Porque ela quer ajudar a pegar essa bruxa maligna aí do rolê. Pra acabar com isso. Porque o pai dela, que é a única pessoa que ela tem na vida. Que ela gastou todos os últimos anos da vida dela cuidando do pai dela. Foi pego por essa praga. E essa praga, primeiro, tira a memória da pessoa. E depois, não tempo, a pessoa morre. E o pai dela já perdeu a memória. Então, ela foi atrás da Tenzin. Pra fazer um acordo. Pra as duas irem atrás dessa bruxa. E se desse certo, ela daria pra Tenzin. Que sobrevive de pegar amor ali e aqui e colar. Todo o amor que ela tem pelo pai dela. O que é muito forte e poderoso. Altos babados. E as duas batem de frente. E é maravilhoso. Tem uma explicação do rolê da capa. Porque tem um lacinho no pescoço das duas. Foi um dos jeitos que elas fecharam esse trato. Se uma das duas não cumprir o trato. Esse lacinho em Força. É, eu tô desfofo, né? Tem uma hora que o livro dá umas zoadinhas. Com contos de fadas aleatórios. Já teve com Cinderela, se não me engano. Branca de Neve. Ai, teve mais algum que eu não lembro. E agora teve A Princesa e o Sapo. E eu tô adorando. O livro é muito bom. A história tava boa. Ou melhor, tá boa. Só que eu precisei parar um pouco a leitura. Nossa, tô todo jogando. Pra liberar o vídeo de hoje, de quinta. E aí, eu já liberei o vídeo. Aí, eu fui transformar o vídeo de quase trinta minutos. Num vídeo de um minuto e trinta. Pra postar no Tik Tokson. Do tipo, vídeo completo no canal. E trechinhos lá. E aí, é isso. Agora eu tô aqui deitada eternamente. Blesso. Em berço esplêndido. É impossível ler. Com essa martelação de um lado. Martelação do outro lado. São duas obras acontecendo ao mesmo tempo. Então, tá uma sinfonia. Daqui a pouco, eu vou sair com as amigas. Eu quero simplesmente tomar café gelado. Duvidosos, gostosos. E esquecer. E aí, à noite, se eu tiver com o olho bom, eu leio. Senão, deixa pra amanhã. Eu tô quase chegando na metade. Tô gostando bastante. Mas acho que agora tá ficando um pouco enrolado. E por enquanto, é isso. Olha uma parte do meu pijaminho aparecendo. Gente, eu misturo tanto pijama. Eu tô com o pijama preto. Um monte de gente rica, chique, né? E um short de coraçãozinho. Tô muito brava. Tem alguém se passando por mim no Quai. Até nem se é assim que você fala esse trem. Não tenho conta nesse aplicativo. Denunciem, por favor, se vocês virem. Eu tô com muita raiva. Até porque eu tô me sentindo completamente inútil de não ter o que fazer. Já denunciei, já entrei em contato. Mas a pessoa já postou mais de 300 vídeos meus lá, sem autorização. E está se passando por mim. Respondendo pessoas como se fosse eu. Isso é muito problemático. Tô muito brava. Hoje eu fiquei muito brava com o que rolou, né? Lá do Kawai lá. Eles já responderam uma das denúncias falando que eles não podem fazer nada. Mas eu já conversei com uma amiga minha que é advogada. E ela já tá olhando isso também. Então, assim, eu acabei de sair da terapia, inclusive. Por isso que eu tô tão reflexiva. Mas foi o que eu falei pra minha psicóloga. Eu posso fazer alguma coisa? Não. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Então, eu saí hoje à tarde com as minhas amigas, como já tava planejado. Fiquei a tarde inteira fora fofocando, comendo coisa gostosa, conversando. Então, o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora eu vou fazer um quibim vegano. E assistir casos de emergência no Discovery. Que é o meu prazer culposo, né? Assistir esse trem. E é isso. Ainda não voltei pro livro. Mas... Se eu não terminar ali hoje de manhã, eu termino. Sem pressa, sem cobrança. Assim que é bom. Ok. Cheguei na metade do livro. Tem algumas teorias. Teorias para o que aconteceu no passado da Tamzin. Teorias também. Pra quem tá causando a maldição do momento. Tem algumas teorias. Não vou falar, porque pode ser spoiler, obviamente. Mas depois eu conto pra vocês se as minhas teorias estavam certas. Ok. Por essa, eu não tava esperando. Tipo assim, eu li a frase e fiquei... Ok. Uma das minhas teorias tava certa. Teve uma surpresa pro make que eu não imaginava. Mas eu pensei assim, ah, eu acho que é tal coisa. Só que assim, além de ser tal coisa, tinha uma pessoa envolvida que eu não sabia. Mas... Eu também não tinha como imaginar isso. Mas... Ou tinha. Não sei. Mas eu acertei o que eu achei que era. Tô feliz. Ah, eu acertei a segunda coisa também. Meu Deus, eu sou um gênio. Eu não posso falar o que é. Muito spoiler. Gente, eu tô tipo... Eu acertei os dois. A gente já sabia que isso ia acontecer. Mas aos poucos, a Ren tá quebrando aqui. Tá dentro dela. E ela tá se apaixonando. A bruxa que não pode amar. Que não sente amor. Que não vê imagem em nada mais. Tá se apaixonando. Eu não tô bem. Tem um plot dentro do plot. Eu tô chocada. Essa eu não previ. Tomei na cara. Tomei na fuça. Ah, olha eu celebrando migalhas de amor de novo. Sabe? Tipo assim. Não tô bem. Já falei isso hoje? Pensa num trem breguinha e bom. Que livro breguinha e bom. Gostei. Cinco estrelas. Seria coração de favorito se não fosse tão enrolado em alguns momentos. Eu decidi que eu vou começar esse livro daqui. Só que isso vocês só vão ver em outro vlog. Sabela, por que você tá fazendo isso? Porque o título do YouTube ficou muito grande. Eu não queria não colocar o nome. Porque diz que ter para titias e Sweet and Bitter Magic já ocupou muito do título. É só por isso. Tomei aqui pensando com os meus botões. As pessoas ainda vão me fazer expressão. Vou achar tudo junto no mesmo vlog e o título vai ficar gigantesco. Eu vou começar Amor nas Entrelhinhas. Eu acabei de terminar o Sweet and Bitter Magic, que tá aqui atrás. Cinco estrelas. Gostei bastante. Então agora eu vou começar esse livro. E eu vou montar a carteirinha de post-its. Eu sei que eu quero azul escuro. E talvez eu use um bege também. Tipo, esse bege. Boa, Isabela. Curtei. E o azul... E azul escuro. Vou montar e mostro pra vocês. O avô dele é o Walt Disney, mas com outro nome, provavelmente por conta de direitos autorais. E aí o avô dele morreu. E ele ficou... Sabe o Procuro Seu Marido, da Karina Risse? Que o avô morreu e deixou uma boa fortuna. Mas só se ela fizesse... Já, se alguém, blá, blá, blá. O avô dele, do Rowan... Esse nome, né? É. Morreu. E ele tinha três netos. E os três, que eu acredito que sejam, enfim, dessa série bilionários de Dreamland, têm uma missão antes que eles possam, de fato, exercer o cargo que eles queriam. E ganhar uma parte da empresa, da herança e tudo mais. No caso do Rowan, ele precisa trabalhar como diretor, como chefe, enfim. No parque Dreamland, que como se fosse a Disney, inclusive fica em Orlando. Inclusive tem muitas coisas parecidas, de fato. Só que pra isso ele precisa que um projeto passe e o pessoal todo aprove o projeto, que o projeto dê certo, seja, enfim, seja proveitoso. E a Zara é uma das pessoas que trabalha nesse lugar. A gente sabe que ela vai sugerir algumas coisas, vai reclamar de outras coisas. E ele vai colocá-la pra trabalhar, enfim, junto com ele nesse rolê. Só que assim, até o momento ele é um grande dum babaca. Só que aquela história, a dedicatória do livro é a seguinte. As meninas que sonham em conhecer um príncipe, mas acabam se apaixonando pelo vilão incompreendido. Então eu espero que você mude logo, por enquanto você é babaca. O ator que fazia o Hagrid morreu. É uma sensação muito bizarra, tipo quando o ator que fez o Snape morreu. Uma sensação do tipo assim, mexeu numa coisa que não devia mexer, sabe? Nossa. A Zara usa um bóton que fala, seja feliz, e é uma abelha. E eu ganhei esse bóton junto com o livro. Só que tá lá atrás. Eu tô gostando muito. Os dois têm uma química abs... Ó meu pezinho. Os dois têm uma química absurda. E o tanto de sapato que eu deixo ali quando eu chego. Esse meu olho não tá muito bom das ideias. Mas os dois têm uma química absurda. Eu já falei isso. Ontem eu acabei não continuando a leitura, mas eu já passei da página 100. E chegou num momento que tem aquela troca de mensagem. Que eu amo quando é em troca de mensagem, inclusive. Vivo comentando isso. Mas em que um dos lados sabe quem é a pessoa do outro lado e a outra não sabe. Isso já aconteceu em Aos Perdidos com Amor. Isso já aconteceu em Reticências. Isso já aconteceu naquele do CEO. Socorro, o CEO é virgem. Que eu li. Tem mais. É o que eu não tô lembrando agora. Ah! Ah! O da Lini Santana, que eu li recentemente. É Amante por Acaso. Também tinha isso. Então, assim... Adoro. Tem, assim... Altas probabilidades. Isso pode dar muito ruim. Ou isso pode gerar uma conversa legal e todo mundo se entender e ser feliz pra sempre. Veremos. Eu tô gostando demais, gente. É muito bom. Os dois são completamente opostos. Real e oficial. Mas de um jeito muito engraçado. É muito bom. Muitas coisas aconteceram. Vão por partes. Eu ainda tô lendo o livro. Porque eu parei pra resolver várias coisas. Parei pra... Eu tinha um publi pra postar. Do Disque Tem Pra Titias, que tá nesse vlog, inclusive. Então, se você quiser dar uma olhada na versão reduzida do vlog que vocês acabaram de ver completo. Tá no TikTok. Ontem, também, eu conversei com um amigo meu, que é o Luiz. Sobre o livro A Escola do Bem e do Mal. Porque tem alguns trechos muito gordofóbicos. E, enfim. Eu fiz um vídeo sobre isso. E aí, muitas pessoas... Ah, mas é a pessoa má que fala isso. E aí, conversando com outras pessoas que leram o livro. É a pessoa má que fala. Mas em nenhum momento ela é criticada por falar isso. E por ser um livro voltado pra jovens. Se a personagem, que é uma das principais, não é criticada por ter falas gordofóbicas. Isso é naturalizado. E aí, a pessoa que é gorda e lê aquilo. Pensa. Poxa, eu sou um lixo. E aí, eu tava reeditando pra colocar esse aviso. Então, ontem eu postei no TikTok e hoje eu postei no Instagram. Isso você pode assistir inteiro ou no Instagram ou no TikTok. Além disso, eu fui ver se eu tinha coisa pra fazer o almoço. Porque eu tô com muita preguiça de ir lá nos meus pais hoje. E aí, agora, eu vou voltar pra leitura. Eu tô gostando muito. Só que, assim... Tá um pouquinho slow burn demais pra mim. E eu acho que os últimos livros, tudo que eu li de romance, clichê, era slow burn. Então, eu tô precisando de um fast burn. Eu tô precisando de um amor à primeira vista brega. Vou procurar isso pra próxima leitura. O Rowan acabou de falar uma coisa que eu pensei demais no Grinch. Sim, o carinha verde que não gosta de Natal. Que ele falou assim... Ela comentou alguma coisa sobre salários e tal, sem saber que ele é ele. Porque eles tão começando a conversar com mensagem, blá blá blá, né? Aí lá, esses salários péssimos da Dreamland. E aí, ele comentou alguma coisa. Será que eu tô começando a me importar? E aí, eu lembrei do Grinch. Tipo, eu estou sentindo! Tem hora que o livro me lembra um pouco aquele programa que passava no Discovery. Ainda tem até no Discovery+. E passava no Fantástico também um tempo, que é... Undercover Boss. Chefe disfarçado? Não sei como veio a tradução. O cara ou a mulher, enfim, os chefes, CEOs, afins de empresa. Se passavam por funcionários que estavam começando na empresa. E viam o que tava de errado por lá. E ele terminava com alguma coisa muito emocionante. Alguém fazendo uma viagem com tudo pago pela empresa. Alguém indo pra faculdade com tudo pago. Enfim, era nessa vibe. Mas ele tá vendo por dentro da empresa. Pelos olhos da Zara, assim falando. Você já virou aquele meme do... O que passa na cabeça dela? Então, às vezes eu paro a leitura do nada. E fico apenas observando o quão bem eu escolhi as cartelas de cores dos post-its. É só isso, meu. Observa só que perfeição! Sempre comento quando tem algum comentário babaca relacionado à gordofobia. Mas eu também sei elogiar. Eles estão no parque. Aí ele comprou chocolate quente pra ela. E ela tipo, nossa, como é que você sabe que eu gosto? E ele tipo, ah, quem não gosta e tal. Aí ela, ah, mas não sei se eu devo tomar. Porque eu já comi quase tudo que tem no parque. No sentido de que ela já tinha comido muito. Que ela já tinha comido além do que devia e tal. E aí ele falou assim, se você falar do seu peso, eu vou arrancar meus olhos com essa colher. Ela, não, mas é porque meu ex me achava gorda. Ele é por isso que ele é um ex. Eu espero. É isso, nossa. Gente, tá acontecendo uns rolês muito aleatórios quando eu vou gravar vlog. Mas enfim, não sei se deu problema, mas eu posso um carro de som loucão ali. O jeito como o Rowan tenta ser romântico me fascina. Falha miseravelmente. É muito bom. Ele chamou ela pra um encontro e tal. E ela, não, você é meu chefe, não sei o que. Você é a última pessoa que eu deveria querer. Ela fala. Aí, pois é, eu não deveria me sentir atraída por uma mulher insuportável que me deixa à beira da insanidade. Mas aqui estamos nós. Você representa tudo que eu odeio em uma pessoa. Isso é ele tentando ser fofo. O livro tem umas vibes de orgulho e preconceito. Inclusive, porque é o livro e filme favorito da personagem principal. E aí, ele foi assistir de tanto que ela falava. E é... Sabe aqueles memes que o povo faz de orgulho e preconceito? Do tipo, eu amo você e sua família é pobre. É o Rowan. É o Rowan todinho. Aí, ele acabou de fazer esse comentário besta que eu comentei com vocês. E ele... Poxa, eu fui pior que o senhor Darcy. Ai, disso que eu tô falando, Brasil. Vocês resolvam. A Zara tem uma irmã. Irmã é essa que conhece o Rowan também. E é muito engraçado ver os conselhos que ela dá pros... É maravilhoso. Tô falando desse tipo de interação. Tipo, o que eu faço? Eu preciso que a sua irmã me escute. Eu preciso que a sua irmã não sei o que. Você é um cara esperto. Dá seus pulos. As coisas estavam indo muito bem. Certeza de que o livro ia ficar com cinco estrelas. A impressão de favorito eu já sabia que eu não ia rolar. Porque, meu Deus, como tá enrolado. Deve ter umas cem páginas que eu penso. O que que não segue em frente? Aí, acabou de acontecer um trem que eu falei. Ah, não. Tudo tem limite nessa vida. Vai perder meia estrela. Então, por enquanto, tá com quatro estrelas e meia. Veremos até o final. É muito bom. É muito clichê. É muito brega. Mas qual a necessidade? O plot de que ele ia ser babaca, eu previ. Agora, o plot agora da reta final, eu não tinha previsto. Me surpreendeu. Falta de comunicação. Acaba com a minha paciência. Conversem. Dialoguem. 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 Conversem. Resolve muita coisa e não me dá dor de cabeça. Leio o livro, quatro estrelas e meia. Depois eu comento melhor com vocês. Mas era essa série que eu tava falando. Porque, no final das contas, o livro virou exatamente essa série. É isso. Vou até assistir um episódio. Eu vou assistir esse de sorvete. Que eu acho que tem mais a ver com o rolê. De parque de diversão. Porque eu fiquei no clima. E é isso. Quem me acompanha no Instagram, já viu essa história. Só que no Instagram, eu contei ela com um filtrinho de mons SA. Que me deixou com uma cara muito mais apresentável do que eu tô no momento. Mas, eu tava no TikTok vendo uns vídeos. E aí, caiu num vídeo de uma pessoa que eu gosto muito. Chama The Oz Vlog. E tipo, V de T-H-E-O-S do Mágico de Oz. Vlog. É uma pessoa que tem uma coleção absurda do Mágico de Oz. Fala sobre muitas curiosidades. Muitas das coisas que eu aprendi do Mágico de Oz foi com ela. Eu acho que eu já comentei sobre ela em outros vídeos, inclusive. Com a certeza. E ela que foi a pessoa que mais me deu vontade de ler todos os livros do Mágico de Oz. Foi depois que eu conheci. Essa blogueira de Oz. Que eu fiquei com vontade. E aí, ela entrevistou. Tipo assim, ela pode fazer uma pergunta. Pro cara que criou o musical Wicked. E aí, que é o Stephen Schwartz. Eu acho que é assim o nome dele. E aí... Nossa, eu já falei aí 50 vezes. Mas é que eu tô tipo... Ah! Ela perguntou como que ele viu um livro como Wicked. Que é bem tenebroso e político. E transformou num musical family friendly. Que é o Wicked, sabe? E aí, ele tava comentando algumas coisas. Que eu colar. E aí, ele falou que ele pode conversar com o autor do livro muitas vezes. Ele comentou que ele falava errado o nome da Elphaba. Ele falava Elphaba. Mas, conversando com o autor do livro. Ele descobriu que era Elphaba. Elphaba. Porque é inspirado no nome do autor do Mágico de Oz. L. Frank Vaughn. Elphaba. Eu tô tipo pirando. E totalmente levada. Por isso, eu decidi que a minha próxima leitura vai ser do Mágico de Oz. Porque... Porque assim, que a vida é kiss assim, entendeu? Que eu acho que é o oitavo livro que eu vou agora. Eu acho que eu já li até o sétimo. São 14 livros do Mágico de Oz. Todos já estão documentados aqui no canal. E agora eu vou pro oitavo. Que é o TikTok of Oz. TikTok de Oz. Sim! Existe um livro chamado... Na verdade, um personagem. Cujo, né? O nome tá no título do livro. Que é o TikTok. Ele já apareceu... Ai... Desde o terceiro livro, se não me engano. E ele aparece no segundo filme. Que é... Da Disney. Do Mágico de Oz. Que é o Retornoz, se não me engano. Tem tudo documentado aqui no canal. De quando eu tava vendo isso. Que foi em janeiro. Que foi quando eu comecei a saga... De ler a saga de Oz. E eu achei genial, cara. E eu fudei ao Frank Ball. Cara, eu tô tipo... Esses são os livros que eu li essa semana. Como vocês acompanharam. Eu quero começar essa semana o oitavo, né? Do Mágico de Oz. Como eu comentei com vocês. Que é o TikTok of Oz. Sim, um dos livros se chama TikTok. Mas tem o Ifem no meio. Diferente do aplicativo. E essa semana também agora vai lançar. O novo livro da Colleen Hoover. Que é a continuação de Assim que Acaba. Que é Assim que Começa. Eu não sei, vou ser bem honesta. Se eu vou conseguir ler durante a semana. Porque durante a semana é bem corrida. É bem louco. Mas se eu conseguir, vocês vão acompanhar. Fica de olho no Instagram. Ou no TikTok. Porque lá com certeza sai primeiro que aqui. Porque é mais fácil de edição e tal. Mas acompanhem. O primeiro livro que eu li essa semana. Foi Disque Tê para Titias. E esse livro é simplesmente hilário. Cinco estrelas, coração de favorito. Assim, o tanto que eu me diverti com essa leitura. É inexplicável. E eu comentei. Eu acho que eu comentei nesse vlog. Eu comentei em outro vlog também. Eu tô muito feliz que os livros que estão chegando pra eu fazer. E propagando pra fazer publi. São livros que eu quero muito ler. E que eu sei que eu vou gostar. E de fato, eu amei. Nesse livro a gente conhece a Maddy. Que é essa daqui do meio. Ela trabalha como fotógrafa de casamentos. Numa empresa que é da família dela. Tipo, a mãe faz a decoração, se não me engano. A tia faz os bolos. A outra tia arruma cabelo e maquiagem. Por aí vai. E ela é fotógrafa. E ela saiu de um relacionamento. Que a família dela não tem muito acesso a essa informação. E ela gostava muito desse ex dela. Mas enfim, coisas aconteceram. No começo do livro a gente vai acompanhando um pouco o passado. E presente da história. E entendendo melhor isso. Só que ela acabou não achando tempo pra relacionamentos. Na verdade, nem com muita vontade de procurar. Só que aí a mãe dela resolveu se passar por ela. Num site de relacionamentos. E achar um pretendente pra ela. E marcou um encontro. Encontro esse que é hilário. Porque a mãe dela foi simplesmente sem noção alguma. Sem noção alguma por ter feito isso. Sem noção alguma pela conversa que teve. Porque o cara usou várias indiretas de cunho mais adulto. E amanhã o joguei tava sendo fofinho. E oferecendo comidas e coisas do tipo. Quando chega no encontro. Vai ok. Mas na hora que eles estão indo embora. Ele começa a fazer investidas. Que ela fala não. E ele não para. Por conta disso ela pega um teaser. Aquela maquininha de choque, sabe? Que fica na boca. Bolsa. Eu bati a cabeça hoje na hora de lavar o cabelo. Gente, eu tô meio zonza. Eu tô bem. E o cabelo tá lindo. Mas ela pega esse teaser. E coloca nele. Ele desmaia. Bate o carro. E morre. Eu tô rindo. Mas é porque, assim... É isso. E aí ela coloca ele no porta-malas. Leva pra casa. E a mãe dela. As tias. Por isso que ele diz que tem para de tias. Aparecem pro resgate. E o resgate nada mais é do que sumir com esse corpo. Só que elas estão responsáveis por um casamento pra mais de duas mil pessoas. Num dos hotéis mais chiques do rolê. Que fica numa ilha privada. Blá, blá, blá. E elas não estão com tempo pra desovar esse corpo. E, gente. Eu tô falando isso com uma naturalidade. Porque isso é atrasado com uma naturalidade. Com essa mesma naturalidade no livro. De forma absurda, às vezes. E é maravilhoso. E aí elas escondem o corpo numa caixa daquelas, tipo, térmicas. Pra poder depois dar um jeito. Só que aí as pessoas que estavam carregando os dois casamentos. Levam a caixa pro casamento. Chegando no casamento, inclusive. Ela encontra esse ex dela. Aquele ex que eu falei. Sabe? Que a gente vai e volta na história no começo. E isso tudo tá rolando aí. Quando eles estão tentando desovar um corpo. E, assim. É plot atrás de plot. Acho que é o livro com mais plot twist que eu já li na vida. Você descobre um trem e fica chocado. Quando vê dentro desse outro tempo. Em outro tempo. Em outra coisa. Em outra coisa. Em outra coisa. Você vai ficando... Fiquei até às 11 de lembrar. Mas é maravilhoso. Indico muito. Depois eu falei Sweet and Bitter Magic. Pra já entrar um pouquinho no clima do Halloween. E nesse livro a gente tem a Tamzin e a Ren. A Tamzin, que é essa daqui. É uma das bruxas mais poderosas. Só que ela foi colocada pra fora do Coven. Pra fora do mundo mágico. Onde ela vivia. Porque ela usou uma magia do mal. Então a gente vai aprendendo aos poucos. Qual foi o rolê. E a gente vai até entendendo um pouco as motivações dela. E essa daqui é a Ren. Que é uma source. Que é uma fonte de magia. As fontes de magia elas precisam... Assim que elas descobrem esse poder delas. Elas são levadas pra onde ficam as bruxas. E elas são treinadas. Porque assim. A magia, como ela é explicada no livro. Ela vem da terra. Ela vem da natureza. Só que as sources, né? As fontes. Elas são tipo fontes ambulantes. Então às vezes as bruxas precisam fazer alguma coisa que demanda muito poder. E se só pegar da terra e não devolver. Elas podem morrer. Mas com uma fonte pra regularizar o rolê... Tem um bichinho aqui. Fica mais fácil. Só que o que aconteceu? Aconteceu. Ela, né? Foi tirada do coven dela. Por conta do que ela fez. Que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E ela nunca se apresentou pra ser uma fonte lá pras bruxas. Porque o pai dela tava doente. Depois que a mãe dela faleceu. O irmão dela faleceu. Ela se sentia muito responsável pelo pai. Só que tá rolando uma maldição no reino todo. Que eles colocam como se fosse uma praga. Que já aconteceu uma vez antes. Por conta de uma bruxa muito poderosa. Só que dessa vez o que acontece é... As pessoas perdem a memória. Esquecem de tudo e todos. E depois morrem. Só que elas ainda ficam um bom tempo como eles definiram como zumbis. Meio que zumbis sociais, na verdade. Porque eles... Deu pra entender. E o pai da Ren é afetado por essa maldição. Então ela decide que vai atrás da bruxa. Que no caso é a Tamzin. E tem um detalhe muito importante. A Tamzin não pode sentir amor. Essa foi a punição que ela recebeu. Além dela ser colocada pra fora do coven. Ela simplesmente não podia mais ter sentimentos. Porque o que ela cometeu de errado tinha muito a ver com os sentimentos. Então tiraram isso dela. Então tudo que ela oferecia pras pessoas nessa vila que ela foi morar. Ela pedia como pagamento o amor daquela pessoa por alguma coisa. Então tipo, a mamãe foi pedir pra salvar o filho dela que tava morrendo de uma doença XY. Ah, então você vai ter que me dar o amor pelo seu outro filho. Tipo, o que ela sente pra ela sentir. Enfim. Isso quer dizer que ela é uma pessoa legal? Não, mas ela vai melhorando. E aí quando a Ren vai atrás dela com essa proposta do tipo, me ajuda a achar o que está acontecendo. Eu sou uma fonte, posso estar ajudando. É a oficial. Ela oferece em troca o amor que ela sente pelo pai dela como pagamento. E aí as duas ficam usando essa fitinha no pescoço. Porque caso uma das duas não cumprisse o combinado, a fita... Que ia matar elas. E eu achei muito legal que esse detalhe tava na capa. E a gente vai entendendo vários outros detalhes da capa durante a leitura do livro. É bem legal. De cores, de situações, de cabelo. Achei muito, muito legal. Até a metade do livro tava um pouquinho morno. Um pouquinho ficando quase cansativo. Mas aí tem um plot que eu acertei. Mas aí tem outro plot que eu errei. E as coisas ficam agitadas e daí pra frente é... Uau. Muito bom. Gostei bastante. Cinco estrelas. Recomendo super. Ah, esse daqui é indicado pra maiores de 16 anos. Esse daqui pra maiores de 14 anos. Não sei se tem previsão de vir pro Brasil. Esse daqui eu li logo em seguida. Que é o Amor entre linhas. Amor nas entre linhas. Errei. Eu gostei muito. E por muito tempo da leitura... Eu tenho que pôr mais pra trás pra dar pra enxergar os posts de tudo. Por muito tempo durante a leitura. Eu achei que ele fosse ficar com cinco estrelas. Coração de favorito. A leitura até a metade é muito fluida. É muito clichê. É muito brega. É tudo que eu mais amo. E tipo assim, eu gostei muito do livro. Foi uma leitura muito boa. Mas depois chegou na metade e ficou numa enrolação. O que eu pensava? Eu tô lendo a mesma coisa repetidas vezes. E assim, por um determinado momento isso é bom. Porque é clichê atrás de clichê. Mas depois de um tempo começou a só ficar meio cansativo, sabe? Poxa, a gente tá dando voltas e voltas. Sendo que podia andar com a história. Aconteceu uma coisa no final. Que tipo assim, é mega clichê. Mas foi a hora que eu falei. Não. Chega. Perdeu meia estrela aí no rolê. Perdeu a chance do coração de favorito. E perdeu a estrela. Porque eu definitivamente não gostei do comportamento do personagem principal. Achei muito desnecessário. Aí depois um momento de redenção no final. Não comprei. Então assim, é isso. Mas sobre o que é o livro, Isabela? Que não sei agora. Você só reclamou. A gente tem o Rowan e a Zara. O Rowan, ele é o herdeiro da Disney. Que não pode ser Disney por conta de direitos autorais. Que é a Dreamland. Ele e os dois irmãos dele recebem uma carta do avô que faleceu. Falando que pra eles poderem herdar a parte deles, né? De todo... Imagina, gente. Que é a Disney. Sabe? Tipo, todos os negócios de streaming. Todos os parques. Todos os rolês. Eles precisavam cumprir algumas coisas. Um dos irmãos dele precisava casar. O outro, eu não lembro o que que é. E ele precisava achar alguma coisa pra revolucionar o parque principal que fica na Flórida. E aí, ele que sempre amou o parque. Mas depois que a mãe dele morreu, virou uma coisa rancorosa e sem coração. Não tava muito afim de voltar pro parque. Mas ele voltou e chegando lá, ele conheceu a Zara. Que inicialmente trabalhava como cabeleireira no, tipo, Bibbidi Bob de Boutique. Tipo, tem na Disney, só que lá era um outro nome. E, enfim. Ela envia uma ideia porque é aberto um processo de seleção. Os funcionários enviam ideias revolucionárias. Ela bebe pouco demais. Manda uma ideia muito revoltada xingando, tipo, a maior atração do parque. E por que que tinha que mudar aquilo. Ele acha um pouco ousado. E você resolve aumentar o cargo dela. Então, ele tira ela do salão e coloca ela pra ser uma das criadoras de ideia do parque. E aí, o livro fica nesse vai e vem, nessa atração absurda. Porque os dois têm uma química insana. De, tipo, a gente não devia estar sentindo isso. Eu sou seu chefe, eu trabalho pra você. A gente não devia estar sentindo isso. Mas olha só as minhas ideias revolucionárias. E isso tudo enquanto ele tá se passando por outra pessoa. Que é o Scott. Que tá ajudando ela com os desenhos e tal. Então, ele sabe que ela é ela. Mas ela não sabe que o Scott também é ele. Vários fatores. Mas essa não é, tipo, a treta principal. Ele tem muita coisa pra acontecer. Mas é basicamente isso. Então, esses foram os livros que eu li essa semana. Comenta aqui embaixo se você já leu algum deles e gostou. O que você achou. Ou se você ficou com vontade de ler algum deles. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Comentários me deixam feliz. Eu já falei isso e vou repetir. A gente se vê depois. E tchau! Parece que eu não consigo mandar beijo. Porque tinha muita coisa pra segurar. Tchau!